Fala aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre uma telinha nova dentro do B2W Analytic e no B2W Marketplace. Eu não sei se você notou, mas surgiu ali um painel, um painel sobre a sua expedição. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as importâncias desse painel e as conclusões rápidas que você efetivamente consegue tirar sobre isso. Então, vambora, fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, qual que é a função do painel de expedição, desses dados de expedições dentro do B2W Analytic? O B2W Analytic tem se transformado em um grande portal de informações sobre a sua própria operação dentro do B2W Marketplace. Então isso tem sido muito legal porque o B2W tem buscado entregar informações para ajudar a gente a tomar decisões efetivamente. Como é que você vai encontrar aí? Vou dar play aqui, por quê? Porque como todo bom vídeo eu aproveitei aqui, tem uma telinha toda recheada que o B2W gravou que está no Eventual. Então, clicou ali em cima, foi em B2W Analytics efetivamente, tá certo? Chegou aqui, ali ó, indicadores de expedição. Para quem não conhece, Seller Index. Ele mostra o Seller Index, Venda Mais, ele mostra as suas oportunidades entre os seus produtos, quais são os itens que você mais vende, ordenado, maior para menor, se está sendo visitado, se não está sendo visitado efetivamente. E a gente tem ali, por último, os termos mais buscados. E agora, o novo, está até como o novo ali, indicadores de expedição. Quando você clicar em indicadores de expedição, você vai ser direcionado para essa tela. Essa tela já vai estar recheada com os seus últimos dados, tá? E o que nós temos aqui, efetivamente? Aqui ele tem uma atualização da sua loja. Então, ele vai te dar, tá, ó, ele vai te dar um overview do que aconteceu dentro dos últimos momentos, né, dentro da sua expedição. Então, aqui ele traz, ó, você expediu 53 pedidos dos 54 pedidos que você tinha que expedir até o limite de ontem. Ou seja, fiquei com um atraso, já. Bati o olho nessa informação e já percebi que eu fiquei com um atraso. Dos seus 14 pedidos pendentes, 14 são do departamento X, departamento automotivo, de um departamento diferente. Quando você olha para esse cenário, ele está me dizendo que eu tenho, ou se eu começo a ter um acúmulo, né, muito grande em um único departamento, é a hora de revisitar essa informação na nossa expedição e entender o que pode estar acontecendo. Se é um fornecedor que eu estou operando cross-docking e ele não está me entregando, se é um fornecedor que simplesmente o produto dele é muito trabalhoso para eu poder executar essa telinha aqui. Vocês vão ver que ela é a telinha do gestor. É a telinha do cara que não consegue, efetivamente, muitas vezes, acompanhar o dia a dia operacional do negócio, mas ele quer ter um overview do que está acontecendo. Entrou nessa tela, já vai dar para saber, tá? E ali, ó, você começa a ter várias informações bem detalhadas. A gente vai passar por cada uma delas agora, até porque o EI passou em todas elas. Então, vamos embora, efetivamente, aqui dentro. O primeiro ponto ali são os pedidos pendentes, tá certo? Então, os pedidos pendentes, ele mostra para você, efetivamente, quantos pedidos que você tem com expedição atrasada, quantos pedidos que você tem que expedir até hoje e quantos pedidos que você pode expedir até amanhã, tá? E ali, expedir em dois ou mais dias vai ser um caso só para quem tiver a liberação extra, alguma coisa do tipo, tá? Só um ponto muito importante, ele coloca, ó, que realmente as informações que estão aqui são referentes a entregas comuns, tá? Não inclui os pedidos na modalidade entrega na vizinhança, cliente retira e for film it, beleza? Então, isso daí é um outro ponto muito importante. Então, ele te dá um overview, ó, colocando o mousezinho bonitinho em cima do que está acontecendo sobre esses pedidos que ainda estão pendentes dentro da sua operação, tá? Então, isso daqui já começa a te ajudar. Do lado esquerdo no Zoom, então, a atualização da sua loja, que eu já falei para vocês, né? Mas ele traz ali vários pontos, ó, até do nível de produto, tá? Então, dos 14 pedidos de expedição, dois são esse produto especificamente, tá? Outro ponto muito importante aqui, dos 14 que eu tenho atrasado, ele já começa a trazer aqui para mim um overview muito bom. Então, olha, 10 pedidos dos 14, eu estou com expedição atrasada e eu já estou com prazo de entrega atrasado. Então, isso daqui é muito bom, porque você tem que dar um... você tem que falar com esses clientes, né? Se eu tenho caras e eu já não vou cumprir a entrega, eu já sei que eu não vou cumprir a entrega, eu tenho que falar com esses clientes, revisitar essa informação. E em amarelinho, atraso somente de expedição, efetivamente, tá? Então, isso daqui também é uma outra informação muito importante, porque ainda dá para eu correr atrás para pelo menos atender o cliente no prazo desses que estão na amarela. Eles já estão com atraso de expedição, eles já estão contando no Sire Index, mas efetivamente eu consigo ir atrás. Quando a gente pega aqui, ele traz o detalhe em quais etapas que esse pedido está. Ele pode estar parado em faturado, ele pode estar parado ainda em download, em baixar. Isso daqui, ó, pedidos com download parceiro, 13 itens, ou seja, ele não foi faturado. E eu tenho um pedido que ele já está com nota fiscal emitida. Então, dá para eu ir atrás e tipo, cara, por que esse pedido está parado aqui? Será que esse pedido não saiu? Será que foi algum erro? O que aconteceu? E os outros 13 pedidos são pedidos que, efetivamente, a gente já fez o download nesse caso aqui. Então, cara, peraí, já consumi, tá? Tem que estar parado. O meu hub, no meu RP, ele está parado em algum momento, tá? Tipos de entrega, efetivamente, e o departamento. Então, se tiver vários departamentos em atraso, e a ideia é, como eu já falei ali em cima, se você identifica que tem um departamento que está tirando muito atraso, efetivamente, você começa a cuidar dele. E ele é dinâmico, como vocês viram aí. Clicou no vermelhinho, ele filtra só o que está em vermelho. Clicou no amarelinho, ele filtra só o que está amarelinho, para você ter uma noção. Ah, eu quero olhar só os departamentos dos que estão com atraso de expedição. Eu olho. Eu quero olhar o departamento do que está em atraso de expedição, entrega. Eu também consigo pegar essa informação. No cantinho direito ali, eu tenho os produtos que mais me geram atrasos, que mais se repetiram atrasando. Isso daqui, mais uma vez, é uma fonte de informação muito rica para que você entenda se esse produto tem que continuar sendo vendido ou se você pode melhorar o processo de expedição desse produto, efetivamente, ficando aqui no cantinho direito, tá? Quando você desce um pouquinho, a gente tem o acumulado de pedidos por dia em atraso. Isso daqui é muito legal, porque você começa a entender, né, quantos pedidos por dia estão efetivamente já em atraso. Então, aqui, depois de dois dias do contato do cliente com a sua loja, ele pode pedir a ajuda do saque. Então, toma cuidado, porque isso vai afetar os seus indicadores. E ele começa a trazer para você quais são os casos que ainda estão pendentes. Então, eu tenho aqui no caso, ó, eu tenho 11 pedidos que estão com mais de 7 dias já em atraso de expedição. Eu tenho um pedido que está com 6 dias, um pedido com 5 dias, e eu tenho um pedido que está com 1 dia, efetivamente, de atraso já dentro do negócio. Então, aqui, ó, atraso, expedição, entrega, como sempre, vai seguir sempre a mesma nomenclatura. Vermelhinho, amarelo, somente expedição. Ponto aqui, cara, se eu tenho, se eu sei que a minha operação não pode chegar a 7 dias, eu tenho coisas a 7 dias, ou eu tenho uma regra interna de que esse pedido tem que ser cancelado, eu vou bater em cima do meu saque, eu vou bater em cima do faturamento, eu vou perguntar para os caras por que eu tenho 11 pedidos, faz mais de 7 dias que ele não foi expedido, e ele não foi, nem, ele já está, né, com atraso de entrega e um atraso de expedição, tá? Então, esse é o ponto muito importante quando a gente chega em mais essa informação. E aí, a gente começa a entrar num resuminho da nossa performance. Então, na parte de baixo aqui, ele coloca numa performance de 0 a 100, a gente está com 96.91, que é um fator importante quando a gente olha para o nosso Seller Index, efetivamente. Nos últimos 30 dias, eu deveria ter expedido 1.231 pedidos. Eu expedi, na verdade, 1.193 pedidos, e eu tive 14 mediados pelo saque. Então, isso, 14 pedidos deles me impactaram no meu Seller Index, tá? Dos 1.231, e eu tive 39 cancelamentos. Por minha causa, por culpa do cliente, isso daí a gente já sabe, é algo que também é visto lá dentro e que a gente já sabe que acontece também, tá bom? Mas essas informações, ó, a sua performance de expedição, ela impacta diretamente o seu Seller Index, não atrasa a expedição dos seus pedidos e entre em contato com os clientes caso tenha algum imprevisto. Por quê? Se ele não abrir uma mediação, eu tenho... É, tipo, se eu avisar ele, eu tenho menos chance dele abrir uma mediação, tá? E aqui embaixo ele dá uma média de expedição para a gente, que é uma média de 58 pedidos, como um número interessante para a gente entender a nossa capacidade técnica de expedição. O convite que eu tenho para você agora é acaba esse vídeo efetivamente e vá lá para ver, tá? O teu B2W Analytics Indicadores de Expedição. Lembrando que se você não vende no B2W Marketplace, como todo vídeo nosso do B2W, tem aqui embaixo o botãozinho, né? O link para você poder fazer parte. E se você quiser ter acesso ao vídeo que o Wei fez na íntegra também, vou deixar ele aqui embaixo. Se você quiser ter acesso às informações dentro do portal, lá na SAC, você vai ter que estar logado, na SAC, também clicar aqui embaixo. E lembrando que se a sua expedição não estiver dando conta, você tem a opção do Fulfillment B2W Marketplace para poder vender no B2W. Pontinho de atenção que eu esqueci de falar antes, mas o B2W Marketplace lançou um canal no Telegram e o link está aqui embaixo também. Se você não participa ainda, vai para lá para ficar por dentro de todas as novidades, conteúdo, promoções e não perder nada que é interessante para você, Sela, para a gente, né? Sela, um grande abraço, valeu e até mais.